Jogos digitais para PS4, Xbox One e Nintendo Switch, é na SN Games, o link está aí na descrição e cupom de desconto também. E jogos para Steam com ótimos preços também lá na Green Man Game, vou deixar o link aí na descrição para vocês. Fala aí galera, beleza? Eu sou o Hades, cá estou com mais um vídeo e hoje vamos falar do evento que teve hoje aí do Xbox Series X, né? Em que tivemos anúncios de vários jogos aí, né? E um deles mais esperados era o Assassin's Creed Valhalla, que falavam que ia ter gameplay, ia ter gameplay do Assassin's Creed Valhalla e a gente estava esperando algo, sei lá, de 10, 15 minutos de uma gameplay, algo que pelo menos mostrasse mecânicas do jogo e fomos baitados, tivemos um incrível bait e que os fãs estão com muita raiva, velho. Se você for ver lá no vídeo do Assassin's Creed, olha a proporção de dislikes em relação aos likes que a galera deixou, então a galera realmente ficou muito tiltada com isso. Mas vamos comentar sobre isso aqui, o porquê desse hate, porquê a galera está pistolaça com esse baitzão aí do evento da Microsoft. Vem comigo, vamos falar disso aqui, não se esqueça de se inscrever no canal, deixar seu like e chega mais, chega mais, muchachos. Bem, o evento aí ocorreu, acabou de ocorrer na verdade hoje, no dia 7, né? E esse evento mostrou diversos jogos, o que foi bem legal, mostrou ali jogos como o Dirt 5, o Made in NFL 21, Vampire The Masquerade e Birdlines 2, um que eu estou esperando bastante, que é até bem desconhecido, mas que eu particularmente espero bastante, que é um RPGzão aí de vampiros, muito bom por sinal, né? Muito legal também o fato da gente ter o Smart Delivery nos jogos, que é simplesmente aí o fato de você comprar o jogo no Xbox One e quando você tiver comprado o Xbox Series X, que aqui no Brasil a gente vai comprar 4 anos depois, a galera que tem um salário médio aí, porque é muito caro, então se você comprou o jogo no Xbox One e você quiser jogar depois ali que você tiver garantido o seu Xbox Series X, você vai poder jogar com alguns desses jogos aí, que estão no Smart Delivery, o que é uma função muito boa, né? O evento também mostrou ali o Bright Memory Infinity, que é um jogo que eu achei muito bonito, você consegue ver principalmente pelo cenário e ambientação ali, as partículas na tela, velho. É algo que você vê que estamos chegando, realmente chegamos na nova geração, tá bonito pra caramba. Eu não acho que esse vai ser um dos jogos mais bonitos que a gente vai ver por aí, mas sim, está bonito para um chuchu, um jogo futurista que passa no ano de 2016, onde aconteceu um fenômeno estranho no céu e aí é um jogo bem ficção mesmo, o fato interessante desse jogo é que ele parece que foi feito por apenas uma pessoa e, velho, você vê esse gráfico, você fica bolado cada vez mais com a capacidade mental dos caras e parece que esse cara que fez o jogo é chinês e é o que eu digo, por mais que você seja bom em alguma coisa, sempre vai ter um asiático na sua frente fazendo o melhor e, cara, tá aí a prova, o cara, China, fazendo um jogaço, apenas um cara, esse jogo maravilhoso a princípio, estonteante em visuais gráficos, muito massa. Teve também aí uma mostrar um pouco mais do Scorn, né, um jogo que eu já vi até um pedaço de gameplay dele, ele realmente lembra muito o Agony, o que eu não sei se isso é bom ou ruim, graficamente isso é bom porque o Agony tem visuais ali meio que macabros, mas o Agony era um jogo ruim. Mas, enfim, o jogo, ele parece ter uma premissa interessante, né, é um jogo de terror atmosférico ambientado aí em um universo de pesadelos, o que é muito bizarro, o trailer em si que foi mostrado é muito bizarro, né, coisas com formatos meio fálicos ali, os formatos meio de pipi, né, bem bizarrento mesmo o trailer, algo que parece que tende a chocar bastante visualmente e parece ser interessante, um jogo interessante, ao mesmo tempo que eu fico meio com o pé atrás aí, mas é um jogo aí que a princípio pode ser bem interessante aí se for bem trabalhado, vai envolver história, tira primeira pessoa, como eu disse, e quebra cabeças aí também, então vai ter bastante puzzlezitos dentro do jogo. A gente também teve um jogo meio sci-fi aí também, de terror, feito pela Deep Silver, que é o Chorves, acho que é assim que fala, Chorves, você aí vai jogar um jogo passando pela Nara, que ela é militar, uma viadora militar, e que a missão dela é basicamente destruir um culto sombrio que criou ela, então é um jogo que vai ter ali o passado assombrado dela, da sua nave, bem futurística, naquela forma futurística, só que mais ali ambientada de forma de oculta e ocultismo, bem bizarrê, ainda não teve gameplay nem nada, apenas esse vídeo aí que mostrou, mas aí vamos aguardar os próximos episódios disso aí. Mostrou um pouco mais também do já anunciado Vampire The Masquerade Bloodline 2, que eu já falei aqui sobre esse jogo mais ou menos, e que é um jogo de RPGzão mesmo, aquele RPG bem RPG, que bem puxado até para o RPG de mesa, e que se passa aí no universo de vampiros, onde você tem clãs de vampiros, vários clãs, cada clã com uma cultura diferente, coisas diferentes para você fazer, é um mundo bem legal, bem vivo, é um jogo que ficou bem underground, principalmente porque ele lançou, junto com outros jogos ali, que deixou ele muito oculto, o primeiro jogo, e agora anunciaram uma sequência, que eu particularmente achei que não teria, até anunciarem, e que vai vir também por Smart Delivery, que é bem interessante, e eu estou doido para ver como é que vai ser esse jogo agora, com gráficos mais bonitos, porque o jogo da época envelheceu bem mal, o jogo primeiro, e agora a gente vai ter aí o Vampire The Masquerade 2, com gráficos refeitos, gráficos muito mais bonitos, e que vai dar uma imersão muito maior, ainda mais para o nosso vampirinho chupador de xang, sanguessuga vampiro doidão, muito bom também, a uns aí do que eu estou esperando para um caramba. Pode vir, pode vir Bloodline, que vai ser delícia. Teve anúncio do The Ascent, que também é um jogo cyberpunk, que começou muito bonito o trailer e tal, e aí chegou a gameplay, não era algo que muitos imaginaram no início, que eu achei que seria um jogo mais de tiro ali, terceira pessoa, primeira pessoa, e não, é um jogo mais voltado para a estratégia, com aquela visão de cima ali, para mim mexe um pouco ali também um combate mais de ação, com elementos de estratégia, como você pode ver, tem torretas, tem controles ali meio que de defesa, de hordas de inimigo, parece um jogo bem dessa pegada aí, para a galera que curte jogos mais com elementos de estratégia, ambientado num ambiente aí cyberpunk futurista, mucho loco da Cisão da Tarde. Outro trailer bem legal aí foi do The Million, que é um jogo de terror, né, que foca aí numa médium, que ela está meio que ligada ao plano real, ao plano espírita ali, é assombrada por tragédias, é mais um jogo aí de terror também, o grande diferencial dele é que ele tem a compositora, compositora que compôs ali o Silent Hill, o que é bem louco, e dá para ter uma boa aparência ali, o trailer parece ser bem interessante, parece ser legal, está bonito e pomposo também, mas que vai ter mais anúncios sobre esse jogo também em breve. Foi bem marcado aí para os jogos de terror o evento, né, teve bastante aí para o meu gosto do que eu já vi em nenhum evento. Teve o Scarlet Nexus, né, que a Bandai anuncia Scarlet Nexus, mas não mostra nada de Elder Ring para nossas pessoas, o que me deixou muito triste, mas é um jogo aí que você controla um paranormal, é um jogo que parece ser bem puxado para o hack and slash, mas ali com moldes de anime, como esses jogos da Bandai, como, por exemplo, o God Eater e o Cold Vem, parece ter a mesma pegada, o mesmo estilo ali, mudando mais ou menos a trama, particularmente eu acho que vai ser mais um jogo nesse montuado de jogos assim, estilo que a Bandai faz, não sei se vai ter um diferencial muito grande, a gente vai ter que ver isso mais para frente, porém, para quem curte jogos com estilo anime aí, talvez seja um jogo para ficar mais ligado aí. Tivemos o anúncio do Dino Crisis 4, quer dizer, Second Extinction, que é um jogo aí focado no cooperativo, né, e que basicamente você vai sentar balinha em dinossauros bonitinhos e pomposos do planeta. Então, basicamente é esse daí o jogo. Teve também o anúncio do Yakuza Like a Dragon, que tem combate por turnos no modo JRPG, já tem no PS4, agora foi anunciado aí para chegar no Xbox Series X, o que é bom, um título japonês aí para o console. E chegamos no momento final, que foi o Assassin's Creed Valhalla. A gente chegou, opa, gameplay desse jogo maravilhoso, é, chegou o momento, vamos lá, é hora, Ubisoft, mostre um gameplay para mim dessa maravilha colossal, eu quero muito ver isso, por favor, vamos lá. E ela mostrou isso daí, essa daí é a gameplay, a gameplay vai estar passando de fundo para vocês enquanto eu falo. E guys, cara, foi um trailer, é trailer isso aqui, um trailer de 1 minuto e 16, tá, 1 minuto e 16 o trailer, e você vai ver ali, né, tem 67 mil visualizações no momento que eu estou gravando esse vídeo, com 2.600 likes, e 5.800 dislikes, né, a proporção tá meio bizarra, a galera tá bolada, mas por quê? Simplesmente porque se você for ver First Look Gameplay Trailer, você acha que vai ver um trailer de gameplay, algo mostrando o personagem, pelo menos andando na cidade, caminhando ali, e você não vê nada disso, cara, olha isso aí do fundo, você não vê nada disso, o que foi um bait monstruoso, por quê? O que eles chamaram de gameplay? Basicamente, eles chamam de gameplay, porque tudo que tá sendo mostrado, é footage do jogo, não é nada feito em CG, como foi o primeiro ali, eu acho que teve, tudo em CG, agora não, agora tudo aqui foi mostrado, capturado com a gameplay do jogo, isso é a gameplay, isso é a gameplay dele, mas gameplay, como diz o nome, jogar o jogo, gameplay, isso aqui não tá sendo jogado o jogo, você tá pegando o jogo, fazendo uma cinematic do jogo, isso não é gameplay, ô Ubisoft, o que que dá cabeça pra vocês, isso é gameplay? Isso é um bait monstruoso, virou o que? Propaganda mobile agora, e é óbvio, que os fãs ficaram estressados com isso, é com total razão, porque, não anunciasse gameplay então, cara, não mostrasse como gameplay, falasse que ia ter mais um trailer, mais informações, sobre Assassin's Creed Valhalla, o que de fato, teve mais algumas informações, mas que se fosse um pouco mais honesto, né velho, se você for ver nos comentários, os caras tão muito pistola, cutscenes não são consideradas por gameplay, pela maioria das pessoas, o outro corrigiu o título, que é o correto, Assassin's Creed Valhalla, in game footage trailer, simples, é só isso, não precisa colocar aqui a gameplay, cara, não tem nada de gameplay, se você for ler os comentários, se você souber em inglês, você vai ver que a galera realmente, tá bem pistolaça com isso, bem pistolaça mesmo, o que a maioria tem razão, afinal né cara, isso aí não é, nem de longe uma gameplay, embora mostre coisas que vai ter no jogo, usando o próprio gráfico do jogo, não é o que deveria ser mostrado, que é realmente, você controle, não controle com o personagem, alguém jogando o jogo, por mais que esteja um pouco escriptado, sei lá, alguém jogando o jogo realmente, e fazendo algumas coisinhas, fazendo sei lá, uma missão, ou simplesmente mostrando, atacando um combatezinho com alguém, isso é uma gameplay, e não isso aí que foi mostrado, o que os fãs ficaram bolados, e com 100% de razão, então esse daí foi a treta da Ubisoft, esse daí foi o resumo do evento, espero que vocês tenham gostado, se gostou não esquece de deixar seu like, se inscrever no canal, muito obrigado pela atenção de vocês, um grande abraço, até o próximo vídeo, beijos, e fui!